Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, eu estou trazendo mais um vídeo de reação para você, beleza? Que surpresa, meu pai! E eu estarei trazendo agora pra vocês a parte 3 do não acredite nas mentiras dele, eu nunca vou dormir. Então, eu estarei vendo com vocês naquele mesmo esquema de sempre para vocês verem minhas reações. Como eu disse que ia trazer as partes que ainda estão faltando e são bastante partes desse vídeo aí que eu estou trazendo pra vocês, beleza? Com certeza! Então já vai deixando o seu like bem esperto pra ajudar o negócio, se inscreva no canal, ativa o sininho e se você é novo no canal, seja bem-vindo ou bem-vinda. Ah, delícia! E os raters, espada no levanta aqui pra você me dar à vontade e continuar sentadinho e dando visualizações e depois disso você se levanta com toda calma, não precisa ter pressa não, dá visualização primeiro, aí você vai, levanta e vai nadar com um tubarão. E os links das minhas redes sociais estão na descrição do vídeo pra caso você queira ver as outras postagens que eu faço lá. Então sem demora essa enrolação, bora para o que interessa direto para o react, é claro, depois da nossa vida. Valeu, ué! Alexandre Nária... Ah! Não acredite nas mentiras dele! Voltamos! Voltamos demais! Temos que ser honesto com vocês. Tá um absurdo! Tá um absurdo! Vocês estão gostando disso muito mais do que eu jamais ia imaginar. Vocês não fazem ideia do quanto isso me deixa feliz. É, imagino. Vamos fazer um vídeo explicando o motivo de eu ficar tão feliz com vocês gostarem disso. E de como saber disso agora vai mudar a minha vida. A quantidade de likes que o segundo episódio dessa série pegou em um dia, que eu não sei, eu nem sei até, eu não sei onde isso vai parar. Tá incrível. Meu, só muito obrigado. Muito obrigado. Vocês fazem isso acontecer mais do que ninguém. Eu tô fazendo vídeo todo dia. Tá muito trabalho, mas é um trabalho que vale muito a pena. Eu fico muito feliz e vocês estão fazendo tudo valer a pena. Então esse episódio começa com muito obrigado. Vamos para o show! Enfim, né? É o poema do mundo. No último episódio, a gente terminou descobrindo a senha dos números. Se você perdeu, vai assistir depois. Pelo amor de Deus. Colocando a senha, a gente chega nessa fase. Um texto. Vamos fazer uma grande bagunça. Se nós abrirmos nossas orelhas, mais pessoas pegam fogo. Primeira coisa que eu percebi é que esse texto não faz literalmente sentido nenhum. Não tem... Vamos abrir nossas orelhas para as pessoas pegarem fogo. Tá. Normalmente, quando tem textos que não fazem muito sentido, significa que tem algo a ver com as palavras. Eu dei uma analisada por cima para ver se eu encontrava algum tipo de ligação, talvez pulando uma letra, formava uma frase. Não encontrei nada. Então beleza. Próximo passo é pegar a imagem, botar ela no Photoshop e ver se tem alguma coisa escondida. Só que quando eu cliquei na imagem, eu vi um negocinho estranho. Tinha dois pontinhos brancos bem pequenininhos no topo da imagem. Aí eu desci ela, e esses dois pontinhos brancos tinham embaixo também. Opa. Cara, né? Temos algo aqui. Quando eu vi isso, ficou bem óbvio o que eu tinha que fazer. Eu recortei a imagem de um ponto para outro, e juntei as partes, e estava lá. Less is more. Menos é mais. Chupetinha. Melzinho na chupeta. Como diria meu tataravô morto, que eu nunca conheci. E que na verdade era alemão, e não falaria melzinho na chupeta. Provavelmente ele falaria... Né? Colocando a senha, a gente chega para a próxima fase, e é só um monte de pontinho. Na hora que essa imagem carregou, instintivamente, a primeira coisa que veio na minha cabeça, foi constelação. Pontinhos brancos no céu preto. Estrelas. Mas antes de checar isso, só por garantia, eu baixei a imagem, ver se tinha alguma coisa escondida. Não tinha. Ok. Procurei por constelações no Google. O problema é que tem constelação para caralho! Eu achei algumas listas, que eu tinha que ficar vendo uma por uma, e eu ia ficar para sempre. Então eu decidi pegar um mapa, de constelações. Aí eu joguei esse mapa no Photoshop, peguei esses pontinhos, e fiquei arrastando eles pelo mapa, para ver se eu encontrava, alguma constelação que encaixava. Depois de uns 5 minutinhos, mais ou menos, estava lá. Perfeitamente encaixado, na ursa maior. Coloca a senha, ursa maior. Puta merda! Tá indo que nem manteiga na panela, quente. Colocando a senha, aparece essa imagem. Ai não. Meu ponto fraco, química não! Claramente, um monte de fórmula química. Quando eu vi isso, deu um gelinho em mim um pouco, porque entre os conhecimentos gerais, química é o que eu menos sei. Mas ao mesmo tempo, eu fiquei feliz, porque isso ia me incentivar, a aprender química, ao menos um pouco. Basicamente, são várias fórmulas químicas, tendo os mesmos componentes. Então todas tinham carbono, então todas tinham carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. Só que o que mudava, era o número de átomos, de cada elemento. Então eu fiz o óbvio, abri o Google, e comecei a pesquisar, qual que era a substância, que cada uma dessas fórmulas formava. Colocando a primeira, que era C3H7NO3, eu descobri que ela era a serina. Ai eu abri a página do Wikipedia, de serina, e eu vi que serina, tem uma abreviação, de ser ou s. Vendo isso eu deduzi, ok. Então provavelmente eu vou ter que pegar, a abreviação de cada elemento químico, pra formar a resposta. E ai eu comecei. Só que o que eu não sabia era, eu tinha que pegar a abreviação, de três letras, ou a de uma letra. Não sei. Então eu anotei todas. Eu anotei eles em inglês, então eu vou fazer uma tradução por cima, talvez esteja errada. E essa de agora, foi um problema, porque a mesma fórmula, dava para duas substâncias diferentes, e as duas tinham, abreviações diferentes. Então eu anotei as duas. Isoleucina, ou soleucina. E o último, era ácido glutâmico. Quando eu peguei todas as abreviações, eu vi que a abreviação, de três letras, não ia me levar para lugar nenhum. Não ia ser, SESTRE, HIP, PRO, ALAS, NIASP. Só que hidropixelina, não tinha abreviação, de uma letra só. Só tinha HIP. Então eu chutei que era H. Pegando as abreviações, de uma letra só, formava, STP, HANDLE. Ai eu vi que, uai, peraí, HANDLE. HANDLE é maçaneta, em inglês. Então talvez tenha algo aqui. Mas lembra que a penúltima, tinha duas opções? Então eu tentei com a outra opção. E com a outra opção, dava, STUP AND DIE. Não é nada. Eu não tava achando muita coisa, mas eu mesmo assim, eu decidi anotar. E, quando eu tava anotando, essa STUP AND DIE, que eu percebi uma coisa. Por uma letra, não formava, STOP AND DIE. PARA E MORRA. E a letra que tava errada, era justamente a letra que eu chutei, porque não tinha abreviação no Wikipedia. Que era o H. Abre o código, STOP AND DIE, e vai. H你们, próximo, meus amigos. Que maravilha. Próxima fase, era um monte de número. Coordenadas. Primeira coisa. Abre o mapa, começa a escrever, mas aí, pera aí. Os três primeiros números, eram exatamente iguais. Mesmo assim, eu tentei, e não deu nada. Então eu decidi jogar, um desses números no Google. E apareceu o HELIO. Eu falei, uai, por que? Aí eu abri a página do Wikipedia, do hélio e eu vi que a massa atômica do hélio era exatamente 4002 602 o símbolo de hélio é h e anotei h e só que o h e aparece três vezes então eu anotei h e h e h e uma risada hehehe pra mim já tava chupeta né só faltava as outras eu pesquisei as outras três e era iodo carbônio e urânio que são as letras i c u ico hehehe ico tá tem alguma coisa aqui então não é isso mas aí eu li elas em inglês hehehe i c u e ai c u traduz pra eu estou vendo você coloca o código nossa o que tá acontecendo o que tá acontecendo com esse jogo tá me dando as respostas de graça que que é isso era só eu falar que tava ficando muito fácil que a gente chegou na questãozinha ai só de nossa dentro da caixa ok dentro da caixa tem algo dentro dessa caixa bom fiz a coisa óbvia e eu baixei a imagem que a imagem era uma caixa e quando fui baixar a imagem eu já vi de cara que ela era importante com certeza era a imagem porque todas as fases todas sem exceção o nome da imagem era sempre a resposta da fase anterior todas seguindo a lógica o nome dessa imagem devia ser hehehe i c u mas não o nome dessa imagem era a caixa ok eu vou até o caralho com essa imagem mas dessa imagem eu não saio sem dúvida tem coisa aqui botei ela no photoshop aumentei o brilho para ver se alguma coisa escondida dentro da caixa não ok eu já esperava isso e senão essa é muito óbvio mas aí eu pensei algumas imagens tem metadados escondidos dentro dela por exemplo se você tira uma foto com uma câmera você só passa ela direto da câmera para o seu computador dentro dessa foto tem informações sobre a hora que você tirou a câmera que você usou a lente que você estava usando se tivesse com gps ele ia mostrar o lugar que a foto foi tirada então os metadados das fotos tem muita coisa se não tinha nada escondido na imagem em si dentro da caixa deve ser dos metadados fui nas opções do photoshop fui ver os metadados da foto e não tinha absolutamente nada né então tá bom vamos próxima coisa que eu decidi fazer tentar mudar a extensão do arquivo a imagem era em ponto png é um formato padrão para imagens então tentei mudar ele pra ponto mp3 para ver se também tinha algum som escondido não tinha nada tentei mudar para ponto txt para ver se tinha um texto escondido e a princípio não parecia ter nada só tinha um monte de código bugado tem toda a imagem se você tentar passar ela para txt mas olhando com um pouco mais de atenção mais para o final eu percebi uma coisa que não devia tá lá tinha algumas informações sobre o arquivo chamado file name ponto txt dentro dessa foto então tinha outro arquivo de então tinha outro arquivo dentro dessa foto a única coisa que eu consegui pensar é o único software único programa que eu consigo pensar que coloca arquivos dentro de outros arquivos é o winrar então apertei o botão direito no arquivo e pedi pra abrir esse arquivo com o winrar e tava lá file name ponto txt caralho eu nunca tinha visto isso nunca tinha visto um literalmente um arquivo escondido dentro de outro arquivo que louco que bagulho louco muito louco abrindo txt aparece a frase not expected inesperado realmente muito inesperado coloco o código da enter e vamos parar por aqui me desculpa me para não me xingar eu queria muito poder fazer um vídeo de duas horas sobre isso mas não tem como o jeito para os vídeos ficarem mais legais mais rápidos para vocês é mais ou menos em 10 minutos que eu consigo editar pesado por dia mas se você quiser mais deixa eu saber com gostei mas eu estou muito feliz que vocês estão gostando e não se preocupe que os melhores enigmas estão por vir ainda acreditem em mim estão por vir ainda muito obrigado por ter deixado seu gostei vale muito mais do que você imagina pra mim e o bagulho tá ficando louco eu vejo vocês no próximo enigma muito obrigado por assistir e até lá blalalalalalala e aí é é é então né vamos ver onde esse vídeo vai chegar um dia né porque enfim quem já viu tudo já sabe o que vai acontecer mas eu não sei o que vai acontecer porque esse cara é muito inteligente ele sempre consegue encontrar os bagulhos assim meio louco dentro do outro bagulho bem louco e o negócio tá ficando meio louco um negócio tá explodindo aqui na minha cabeça mesmo o negócio tá doido mesmo rapaz esse é um tipo de vídeo que é muito difícil de comentar porque esse cara é muito inteligente inteligente se eu tinha aí é de mais de 8 mil que aí dele não é possível o miserável é um gênio mano se fosse eu acho que já no primeiro na primeira tentativa desse jogo aí eu acho que já tinha parado meu irmão cara se você gostou desse vídeo deixa aí nos comentários e é claro o link desse vídeo estará na descrição tá eu vou ficando por aqui e não se esqueça de comentar pedindo mais vídeos dê sugestões pro negão ajude o negão e é isso muito obrigado a todos agora dei mais vídeos até a próxima e valeu se inscreve no canal do negão é melhor que você faz a espada dele é forte demais a espada dele é forte demais ai gente a espada dele é forte x9 ae x9 ae x1 Tchau.